Fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, em tacar forte na sua vida Eu já sofri por amor Não vai tomar Agora a cultura é o que exala do corpo do pai Não vai tomar Exala do corpo do pai Chega que ela vem A gente me diz nada 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 Eu vou ter que inteligência E as pessoas se 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 Eu vou ter que inteligência Chisa com alegria E no outro dia liga e fala que me ama Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado, é que tá com a forte na sua vida Eu já sofri por amor, não vai tomar Mas agora o tu é tu, que exala do corpo do pai Que exala do corpo do pai Chega aquela véi Que exala do corpo do pai Que exala do corpo do pai Trago o corpo do pai Que exala do corpo do pai E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama Vai e vai E vai E vai E vai É verdade que é mais Pagafante não éreated Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora Eu tinha um cheiro, não tinha cuidado Ai 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 Viu lá Una manga treatments vais Pai Viu lá Faz fundamentação Vai Vai Tchau. Vai, é gostoso